O meu objetivo agora é montar, é verificar quais são os jogadores que eu tenho no elenco pra a partir desses jogadores a gente poder montar a nossa tábua. O meu objetivo é tentar ser ou o melhor ou um dos melhores em todas as médias aqui. Vamos dar uma olhadinha na hierarquia, é sempre muito importante você dar uma olhada na hierarquia pra você ver quem são os líderes do teu elenco, então eu ainda não planejei, eu ainda não dei uma olhada no meu plantel. Interessante a gente verificar isso, principalmente porque no auge nós só temos 3 jogadores aqui. Então nós temos jogadores, um time de jogadores provavelmente mais jovens e que estão começando a despontar aí pra tentar buscar vaga no time principal. Nós vamos verificar o nosso plantel, nós vamos verificar a nossa equipe técnica, vamos ver as questões aqui do clube, como é que o clube tá indo na liga, quais campeonatos nós estamos disputando, nada disso eu sei. Como que tá as categorias de base, a questão lá dos adeptos, né, que agora a gente tem a influência dos adeptos no trabalho do treinador, a gente vai dar uma olhada nisso, então esse é o objetivo do vídeo de hoje. É, você entender o que eu faço logo que eu assumo um novo time aqui no Futebol Manager. Quer comprar o Futebol Manager 2023, 2022 ou 2021 com o melhor preço e suporte do Brasil e já com o Brasil Mundi Up? Acesse o link na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, damos sequência a nossa série aqui que nós começamos desempregados no FM22, agora vamos continuar o save no FM23. E a forma com que a gente vai fazer isso, eu mostrei no último vídeo, se você não viu o último vídeo, vai estar passando aqui no card. Você pode assistir aquele vídeo por primeiro, depois você volta pra cá, e aí você vai entender por que nós estamos aqui no Defensor Sporting do Uruguai. Primeira coisa, como que eu fiz pra iniciar esse save? Eu vou vir aqui em cima, eu vou vir aqui em adicionar e remover ligas, pra vocês darem uma olhada aqui, eu adicionei várias ligas, né, como eu sempre faço. Apesar aqui da velocidade prevista do jogo ficar mais lenta, eu gosto de fazer assim pra ter mais imersão, pra ter mais... Quanto mais ligas você adicionar como jogáveis, mais o computador vai processar essas ligas. Então, eu considero isso o mais real possível. Então, eu adicionei várias ligas. E por que isso daqui é importante? Porque eu selecionei a data de início do save, que é aquela data que você pega lá embaixo, né, fica aqui no cantinho pra você escolher quando que você quer iniciar o save. Se eu não me engano, eu peguei da liga do Chile, tá? Porque ela começava aqui em maio, em abril. Porque nós terminamos o nosso save lá do 2022 em maio, e esse daqui foi o que a data mais se aproximava. Então, o que eu fiz foi começar um novo save, pegando aqui como referência a data do Chile, tá? Escolhendo lá embaixo, foi a data que mais se aproximou de todas as ligas que eu tinha ativas. E aí, eu selecionei pra gente começar em abril. E aí, agora, começando em abril, eu só iniciei o save. Então, se você for ver aqui na caixa de entrada, olha só, Lisenfeld assume o comando do Defensor Sporting. Eu só fiz isso, tá? Eu só fiz isso daqui. E aí, você vai ver que tem aqui, a gente tem que verificar os jogadores. Então, é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Nós vamos verificar o nosso plantel, nós vamos verificar a nossa equipe técnica, vamos ver as questões aqui do clube, como é que o clube tá indo na liga, quais campeonatos nós estamos disputando, nada disso eu sei. Como que tá as categorias de base, a questão lá dos adeptos, né? Que agora a gente tem a influência dos adeptos no trabalho do treinador, a gente vai dar uma olhada nisso. Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Você entender o que eu faço logo que eu assumo um novo time aqui no Futebol Manager. E já falando de expectativas, nós temos aqui, né, a questão das expectativas do clube, já que eu quero mostrar pra você. Nós estamos na primeira divisão do Uruguai, né, do Campeonato Uruguaio. E é interessante que a cultura aqui da direção é só esforçar-se pra ter progressos dentro e fora de campo. Então, eles não têm nenhuma exigência muito grande assim. A única aqui é trabalhar de acordo com o orçamento. E aqui eles querem que nós batamos o recorde e terminemos na metade superior da tabela do Campeonato Uruguaio. Então, isso daqui é interessante, né? Então, quer dizer que o Defensor Sporting, pelo que eu tô vendo aqui, na sua história, nunca chegou ao título, né? Nunca brigou por título do Campeonato Uruguaio. Interessante a gente ver isso daqui. Mas, ao mesmo tempo, é curioso, né? Me parece até um bug, porque eu sei que o Defensor Sporting já jogou Libertadores da América. Vamos até dar uma olhada aqui nas competições, pra ver quais competições nós vamos jogar. Aqui tem só a primeira divisão, então nós só vamos jogar mesmo a primeira divisão. Nós não vamos jogar Libertadores, nada disso. Mas é interessante. Então, o que nós vamos fazer agora é tentar fazer com que o Defensor Sporting consiga chegar na Libertadores. Esse daqui é o nosso objetivo principal. E já que nós estamos aqui, vamos até ver, né? A campanha. Aqui o Defensor Sporting jogou seis partidas, venceu uma. Venceu aqui o Boston River. Empatou três partidas aqui, duas em casa e uma fora. E perdeu duas. As duas que perdeu. Uma foi fora de casa e a outra em casa pro Penharol, que é um dos times mais fortes da liga. Então, não está tão ruim assim. São seis pontos. O Nacional, o Penharol aqui e o Albion já estão disparando um pouquinho mais na frente, com outros times brigando por aqui. Mas a nossa briga é por Libertadores. Então, eu acho que é normal. Aqui os resultados estão normais. Vamos ver o que a gente consegue aí no Campeonato Uruguaio. Inclusive, aqui pra gente tentar entender como é que funcionam as vagas, né? Duas equipes, então as duas primeiras aqui, classificam pra Taça Libertadores direto. Uma equipe se classifica pra segunda fase de qualificação. E uma equipe pra primeira fase de qualificação, que é a primeira eliminatória. Então, pelo visto aqui, o Uruguai tem quatro vagas, né? Duas aqui direto e mais duas pra pré-Libertadores. E aí, outras quatro vão pra Sul-Americana. Interessante. E, na verdade, eu não entendo nada. Ai, que burro. Dá zero pra ele. A gente vai entendendo esse campeonato conforme for acontecendo. Mas olha só, as equipes posicionadas entre o 14º e 16º lugar da tabela, das pontuações médias, vão pra segunda divisão. Isso daqui, acho que no Campeonato Argentino também é assim. E se você entende como que isso daqui funciona, pode deixar aqui nos comentários. Mas eu sei que ele pega uma média até de campeonatos anteriores pra ver quem vai ser despromovido, tá? Então, não é simplesmente você vir aqui e ver quais times ficaram entre os dois ou três últimos aqui pra saber quem que caiu. Não é assim que funciona no Campeonato Uruguaio. Tem uma questão de média. Se você entende como funciona, deixa aqui nos comentários. Se não vai ser interessante, a gente vai verificar isso aqui durante a série. Aqui a gente vai aprender isso daqui também, como é que funciona. E aí, vindo aqui na visão do clube, né? Eu já tava falando das questões aqui de expectativas da nossa diretoria. Então, não tem nada assim demais que eles querem que a gente faça, né? Aqui bateram o recorde, eu não sei porquê. Eu tenho quase certeza que o time do Defensor Sporting já jogou Libertadores. Mas, enfim. Vamos ver como é que vai indo aí. Aqui, novamente, feedback da direção por enquanto não tem nada. E aqui a gente tem os adeptos. Então, eu vou clicar aqui pra abrir em mais detalhes. Perceba isso daqui, ó. Isso daqui eu já não tinha visto. É a primeira vez que eu tô vendo uma influência alta. Influência dos adeptos sobre a direção. Então, o que isso daqui significa? Que o que você tá passando pros teus adeptos, pra tua torcida, ou o quanto de boa está a sua avaliação, ou o quanto de ruim está a sua avaliação perante os torcedores, vai influenciar nas decisões da direção. Então, nesse caso aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado. Como a influência é muito alta, a gente tem que sempre estar bem com a torcida. E o que a torcida exige tá tudo aqui embaixo, ó. Desenvolver jogadores recorrendo às camadas jovens do clube. Tiveram alguns comentários no último vídeo que falaram que as camadas jovens do Defensor Sporting são muito fortes. Então, isso daqui é bom. A gente consegue, sim, fazer isso. E a importância aqui é exigida. Então, a gente tem que colocar jogadores da base pra jogar no time principal. Apesar disso, eles também querem que a gente contrate jogadores de renome, apesar de ser um pouquinho menos importante. Mas eles esperam isso do treinador. Sermos uma equipe competitiva frente ao Danube já está desiludida aqui, provavelmente, nos últimos confrontos. O time do Defensor não foi bem. Também frente ao Nacional e frente ao Penharol. Aqui vai ser mais difícil, né? Ser competitivo contra times muito mais fortes. O Danube também é um time forte, também joga bastante em Libertadores, muitas vezes na Libertadores. Mas talvez não seja tão forte quanto o Nacional e o Penharol. Acredito que a nossa maior dificuldade aqui vai ser contra o Nacional e o Penharol. Aqui pedem que a gente fique acima do Wanderers na Liga. Então, provavelmente, aqui, se a gente for vendo os rivais, vai ser algum rival. Então, aqui está. É uma rivalidade histórica. Interessante isso daqui. Aqui são as cirradas. Aqui as duas primeiras é por competição, né? Que são times mais fortes. O Danube é um time local. Interessante a gente ver isso. E o Wanderers aqui é por uma questão histórica. Interessante que, assim, aqui está no último jogo e a gente perdeu, né? Perdeu pro Danube. Por isso que está desiludido aqui. Interessante a gente ver que essa daqui é competitiva e não é regional, né? Local. Porque se a gente for na informação do clube, nós jogamos em Montevideo. Então, o nosso time é o time da capital. O Defensor Sporting é o time da capital. Assim como o Nacional e o Penharol. Então, poderia também ser uma rivalidade local e não só competitiva. E já que nós chegamos aqui, daqui a pouquinho a gente volta lá na questão dos adeptos. Tem mais alguma coisa pra falar? Mas olha só. Isso daqui eu queria mostrar pra você. Eu já criei um uniforme novo, tá? O uniforme do Defensor Sporting aqui não era legal. Acabei criando um novo, pegando as cores aqui e o uniforme que eu imaginei é a Puma. Muitas ligas aqui da América do Sul utilizam da Puma. Então, eu criei aleatoriamente. Depois só mudei o estilo aqui. Mudei um patrocinador pro patrocinador que eu conhecia. E gostei desse uniforme. Até deixa nos comentários se você gostou. Vou manter aqui durante esse ano, durante essa temporada. Se nós continuarmos o Defensor, pra próxima temporada eu acabo atualizando de novo. Mas o que é interessante a gente ver aqui, olha só. Na primeira divisão do Uruguai, o Sporting sempre jogou aqui a primeira divisão. Ele conseguiu ficar em segunda aqui por muitos anos. Aqui foi campeão por dois anos seguidos, em 2007, 2008. E 8 e 9. Aí depois caiu um pouquinho. Novamente brigou por título aqui, se você for vendo. Ele está passando a classificação. Ele caiu pra série B em 2021, pelo que eu vi. E aí agora subiu e nós estamos em 13º. Então é um time que vem de uma decadência muito grande e acabou de voltar pra primeira divisão. Então esse recorde aí da gente ficar na metade superior da tabela seria nesses resultados recentes, nesses anos recentes aqui. Apesar de que 2018 ficou em quarto, 2017 ficou em segundo. Mas dá pra ver como que é bem exigente a torcida. Mas a diretoria no caso. Mas isso daqui provavelmente é um bug. Porque olha só, a gente tem 4 títulos de primeira divisão. 8 títulos aqui. O Uruguai é da pré-libertadores, eu não sei. Isso aqui é um campeonato que nem existe mais. E duas vezes foi campeão da segunda divisão do Uruguai. Então a gente já tem alguns títulos aqui, mas não tem título de libertadores. Mas como eu falei, o Defensor Sporting já disputou sim libertadores. E o nosso objetivo é voltar a disputar a principal competição continental aqui da América do Sul. De volta aqui então a questão da torcida. Como eu falei, eu nunca tinha visto uma influência tão alta aqui. Apesar de eu ter visto poucas, mas até agora das poucas que eu vi, eu não vi nenhum com influência alta. Então é quase no máximo aqui. Mas interessante que eles só tem 8% desses torcedores fanáticos. Os fanáticos, eu até expliquei isso daqui no outro vídeo. Vou deixar passando aqui no card que eu falei sobre as novidades. Mas os fanáticos são aqueles torcedores que tendem a apoiar o time, ou tendem a ir para o estádio mesmo em má fase. Então esses fanáticos aqui, tanto para o bem quanto para o mal. Eles podem pressionar mais o teu time, mas ao mesmo tempo eles vão continuar apoiando, vão estar indo para o estádio. Aí esse Bons Momentos aqui que é o mais perigoso. Tem bastante torcedor aqui de Bons Momentos. Esse de Bons Momentos é aquele que só apoia o time quando o time está bem, quando o time está ganhando. Se o time estiver mal, ele não vai apoiar. Ele é aquele torcedor mais chato, que cobra muito. Então é interessante a gente ver. A gente tem bastante aqui, são 16%, que são os torcedores considerados aqueles que só vão te apoiar nos Bons Momentos. Mas também é importante a gente ver que esses torcedores família aqui representam até mais do que os Bons Momentos. E esse daqui é quase que o contrário. O família é quase que o contrário do Bons Momentos. O família é aquele torcedor que te apoia incondicionalmente. Pelo menos na maioria das situações, ele vai continuar te apoiando, ele vai continuar acompanhando o time. São torcedores apaixonados, aqueles que não importam a situação que o time esteja, ele vai continuar apoiando o time. Isso daqui é interessante. Outra coisa que eu quero mostrar, que é importante, né? Se eu vier aqui no meu perfil, você vai ver que os atributos eu criei exatamente iguais aos que eu tinha antes na questão do treino aqui, mas não para o mental. Isso daqui é porque ele não deixa, tá? Eu não consigo colocar menos do que isso para que essa daqui se adapte. Então vai ser tudo 1 e 2 aqui, dos dois lados. Ou então eu deixava igual daqui do lado esquerdo, né? Nas questões do treino, que eu acho que são os mais importantes aqui no caso do treinador, apesar de que os mentais também seriam muito importantes. Mas infelizmente eu não consegui, tá? Não tinha como eu fazer que os atributos aqui fossem iguais. Então eu fiz os de treino iguais aos que estavam e aqui nos mentais o mínimo possível, tá? E aí vamos finalmente dar uma olhadinha no clube. Vamos passar aqui pelas finanças. Nós temos aqui um orçamento de 1.654.000 para transferências. Não é um orçamento tão ruim, tá? É um orçamento até bom. 396.000 para orçamento salarial, mas a gente está usando quase tudo. 359 que a gente está usando. Então a gente está usando bastante já do orçamento salarial. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas gostei, né? Para o nosso nível aqui eu acredito que seja suficiente para os nossos objetivos. Passando aqui pela academia. Então a academia seria a nossa categoria de base, né? Vamos dar uma olhada nos jogadores que nós temos aqui, no plantel de reserva. se a gente for ver pela capacidade. Lucas Rodrigues, defesa central de 24 anos. E o Renzo tem 25 anos. Não são jogadores tão bons, mas essas duas estrelinhas e meia aqui, pelo menos pela indicação do meu adjunto, essas duas estrelas e meia aqui ele poderia ser útil no time principal. Vamos ver. Vamos dar uma olhada daqui a pouquinho no elenco ver o que nós temos por lá. No sub-19, vamos ver aqui. Tem dois jogadores que já poderiam até jogar pelo time profissional com 17 anos. Porque duas estrelinhas, duas estrelinhas engana, cara. É um cara que já poderia jogar, já gostei bastante. Jogador com 18 de determinação, concentrado aqui na personalidade, com boa técnica para essa idade, provavelmente o Lucas Barrueta já é um jogador da base que a gente vai usar. O Nicolas Campos aqui já é um jogador um pouco mais fraco, então provavelmente quem eu vou utilizar mesmo é o Lucas Barrueta. Vamos dar uma olhadinha aqui no Xavier Biscaizacu. É isso mesmo. Como é que é? É outro jogador que a gente poderia utilizar, mas também não é tão bom assim. para ser jovem, tem uma personalidade que não me diz muita coisa, tem pouca determinação. Não sei, principalmente o primeiro jogador que eu já esqueci o nome, que é o Barrueta, Barrueta provavelmente vai ter algumas chances. Vamos ver mais alguns aqui. Esse daqui é zagueiro. Para os atributos de zagueiro já não é tão ruim para a idade dele, mas infelizmente acho que o principal jogador aqui vai ser o Lucas Barrueta. Vamos dar uma olhadinha no nosso elenco principal, mas provavelmente esse daqui é um jogador que eu vou acabar utilizando. Com 17 anos dá para usar sim. E até vou rodar o New Gun aqui para criar novas faces para os jovens, para os New Gens. Eu já mostrei como que faz isso, vou deixar passando aqui no card para o próximo vídeo provavelmente eu já tenha atualizado isso daqui. Só chegando aqui no treino, se a gente for ver nos calendários aqui eu já posso utilizar os meus treinos, os meus treinos que eu fiz. Na verdade não estão aqui ainda, eu vou ter que carregar eles, mas eu já tenho os meus treinos já definidos. Mas se a gente for ver, o nosso próximo jogo é daqui a 6 dias contra o River Plate, que é um bom time, o River Plate do Uruguai é um bom time. Nós temos 6 dias aqui para o próximo jogo, então eu não vou conseguir treinar meu time fisicamente, eu tenho que treinar o meu time já naqueles treinamentos equilibrados que eu já mostrei para você. Então se a gente for aqui e vir aqui nos horários, aqui eu consigo selecionar os planos. Aqui eu não vou criar um novo plano, vou pegar aqui em horários personalizados eu vou importar e até para você ver como é que eu faço, eu vou trazer lá do FM22. Aqui a gente está no FM23, vou voltar aqui para o FM22, eu vir aqui em Schedules, que seriam as semanas de treino e eu tenho todas elas aqui. Então todas essas semanas de treino aqui, tem mais algumas que eu peguei nas análises de save que eu fiz, né? Mas se você quiser ver todas essas aqui que eu criei, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu mostro como é que eu fiz, eu tenho também no site, se você quiser acessar o site tem todas essas semanas de treino que eu montei e aí você pode trazer para cá. Eu vou pegar isso daqui, um jogo, treino equilibrado durante a temporada, normalmente é o que eu mais utilizo, eu já vou deixar ele por aqui, vou confirmar e vou vir aqui em gravar. Quando eu venho aqui em gravar ele vai ficar salvo aqui nos horários personalizados e aí agora eu vindo aqui no calendário eu consigo vir aqui e só selecionar qual que eu quero. Venho aqui em horários personalizados, um jogo, treino equilibrado durante a temporada. E aí eu, normalmente o que eu faço é trocar esse treino físico aqui se os meus jogadores estão cansados ou coloco recuperação ou coloco descanso. Aqui eu vou colocar recuperação e assim eu vou alternando. E é legal que a gente tem um jogo por semana, isso daqui é muito bom, dá para treinar bem a equipe durante a semana e descansar os jogadores para essas partidas. Aí chegando na equipe técnica aqui já começam assim algumas alterações importantes que nós vamos ter que fazer. Nós estamos abaixo da média aqui em praticamente todas as áreas e nós temos bastante vagas aqui, temos bastante espaços aqui para preparadores e tudo mais. Aqui eu ainda estou fazendo na questão do Moneyball, então eu não vou procurar preparadores. O que eu sou obrigado a fazer é vir aqui e colocar é anúncio, eu tenho que trazer por anúncio. Deixa eu até dar uma olhada aqui. responsável pelo departamento de análise eu não tenho ninguém. Treinador adjunto, vamos ver se eu tenho algum adjunto. Diretor de futebol jovem, treinador adjunto, aqui está. Então o Leonardo Lopes é o meu treinador adjunto e ele é fraco. Talvez eu coloque aí um anúncio para tentar trazer outro treinador adjunto, pelo que eu vi ele é bem fraco. Vamos ver os demais aqui, eu tenho um preparador físico, outro preparador físico e um analista. Então eu não tenho preparadores gerais, só tenho dois preparadores físicos. Então eu vou vir aqui, vou colocar anúncio de treino para um treinador adjunto, vou colocar anúncio também de treino para um treinador de goleiros, eu não tenho nenhum treinador de goleiros e vou colocar anúncio aqui também para preparador geral. E como eu não tenho um responsável para o departamento de análise, eu vou colocar um anúncio aqui também para alguém para o departamento de análise. Analista e preparador físico eu já tenho, por enquanto eu não vou ir atrás de ninguém. Eu teria que dar uma olhada se eles são bons, né? Aqui esse 13 não é tão ruim, dá para manter. E o Gabriel aqui tem 15, tem bons atributos mentais também para a nossa liga, não tem problema, dá para manter também. E o analista aqui é meio fraco, né? Análise de dados é 12, mas o conhecimento tático aqui é 5. Mas não tem problema, vou acabar mantendo ele também, até por uma questão de dificuldade e tal, a questão do Moneyball, como eu já falei para vocês. Eu não tenho olheiro-chefe, eu não tenho olheiro, então obviamente que eu vou vir aqui. Vou colocar anúncio para olheiro-chefe, vou colocar anúncio aqui para olheiro também, vou colocar anúncio aqui também para analista de dados, pelo que eu vi ali eu não tenho analista de dados, tenho que colocar. Gestor de jogadores emprestados também não tenho, também vou colocar. E diretor técnico eu também não tenho, apesar de não usar, né? Diretor técnico até eu vou deixar. O diretor técnico é aquele cara para contratar e para gerir equipe técnica, contratar equipe técnica, e eu não preciso, porque como vocês estão vendo, eu mesmo aqui vou fazer isso. Aqui eu não tenho nenhum cientista de esportivo, vou colocar um anúncio aqui para cientista de esportivo-chefe, vou colocar anúncio também para próprio cientista de esportivo, que eu não tenho nenhum, e também para fisioterapeuta, porque eu tenho mais 3 vagas. E aí agora, conforme forem chegando as inscrições, os caras vão pedir pelo emprego, então se eu vou subindo aqui, eu coloquei anúncio para todos, e agora conforme eu for passando os dias, vão aparecendo aqui anúncios de pessoas querendo se juntar à nossa equipe técnica. E aí eu vou avaliando eles, e vou trazendo eles para cá, vou preencher, o meu objetivo é tentar ser ou o melhor, ou um dos melhores em todas as médias aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na dinâmica, né? Antes da gente ver o plantel, vou verificar se a gente tem algum problema, a princípio é que a gente não tem problema nenhum. Coisão da equipe está muito ruim, né? Eu acabei de chegar, então não tem problema, isso daqui provavelmente vai melhorar. Vamos dar uma olhadinha na hierarquia, é sempre muito importante você dar uma olhada na hierarquia para você ver quem são os líderes do teu elenco, então eu ainda não planejei, eu ainda não dei uma olhada no meu plantel, mas por exemplo, eu já sei que o Navarro aqui, ele é líder da equipe, e pelo visto ele é o capitão da minha equipe. O vice-capitão aqui é o jogador que é o Malo, então provavelmente esses dois jogadores e mais o Santana, eu não posso ter problemas com eles, né? Eu já tenho que tomar cuidado, eu acabei de chegar, são jogadores que eu tenho que tomar cuidado, principalmente entrando aqui no jogador, e vindo aqui na satisfação aqui para verificar o tempo de jogo acordado, então olha só, tempo de jogo atual, suplente de impacto, tempo de jogo acordado, suplente de impacto, então é interessante, então ele não vai brigar para jogar, então ele não vai ficar pedindo para jogar por conta dessa questão do suplente de impacto, isso daqui é muito bom, personalidade muito boa, ele provavelmente consegue ajudar os demais jogadores com mentoria, e jogando não vai ajudar tanto, né? Eu já tenho 38 anos, apesar de ter bons atributos, cabeceamento 16, com 1,86 de altura, é um jogador que pode nos ajudar, principalmente na bola aérea, mas é um jogador que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, vamos ver aqui o Malo, ele tem 28 anos, pode jogar, apesar de tecnicamente ser bem ruim, esse 10 aqui não é tão ruim assim, achei que poderia ser pior, enfim, é um cara que pode jogar, 1,86, 14 de cabeceamento, não tem tanta boa impulsão assim, só vamos dar uma olhada aqui na satisfação, vamos verificar, ele está como titular regular, então ele é um cara que vai querer jogar, isso daqui é uma coisa para a gente tomar cuidado, vamos ver aqui o Santana também, aqui na satisfação, ele é pior ainda, ele é jogador importante, então ele precisa jogar, mas ele vai jogar, ele é um bom jogador, ótimo jogador, atributos bem equilibrados, principalmente tecnicamente muito bom, 25 anos, provavelmente vai ser um dos melhores jogadores do time, porque já está mostrando aqui que são 4 estrelas, então provavelmente esse aqui é um cara que vai jogar, então eu não vou ter problema, que bom, ainda bem, é um cara que é jogador importante e eu não vou ter problema porque ele provavelmente vai jogar sim, isso é um detalhe que eu vi aqui, o contrato dele expirou, ele está sem contrato, isso daqui é uma coisa que provavelmente depois da análise do plantel eu vou tentar dar uma olhada aqui para renovar, para tentar manter ele no meu time, e aí finalmente vamos aqui para olhar o planejador, para a gente ver o nosso elenco, se você for ver aqui a gente não consegue ainda usar o próprio planejador, porque eu não tenho as táticas montadas, mas eu posso vir aqui na matriz de experiência ou então no relatório que eu consigo ver, apesar de que no relatório também não vai me mostrar porque eu não tenho a tática, tem que fazer a tática primeiro, mas na matriz de experiência eu já consigo ver os jogadores aqui que são experientes, a gente já tinha visto que o Navarro aqui é um jogador de 38 anos, então provavelmente ele não vai jogar tanto assim, mas pode servir muito bem como mentoria, aqui tem outro jogador de 31 anos, 28 anos e 32 anos que são jogadores que estão no auge, aqui também está sem contrato, olha só o Elisari, aqui também está sem contrato, interessante a gente verificar isso, outro jogador 4 estrelas aqui, daqui a pouco eu vou fazer a avaliação dos jogadores, Facundo Mello a gente já tinha visto, e o Camargo aqui é um lateral de 32 anos, vamos ver aqui na questão da satisfação, jogador do plantel então excelente, não vai ter problema, e não é um jogador ruim, então eu tenho lateral esquerdo e lateral direito que são bons, são jogadores equilibrados que dá para a gente usar emergentes aqui são jogadores com idade, acho que se eu não me engano de 23 para cima, então aqui tem um de 24 anos, não sei se os de 23 entram aqui, se bem que nem tem tanto a ver assim com a idade, eu estou vendo jogadores aqui de 21 anos nessa lista aqui de emergentes e tem jogador de 21 anos aqui na formação, porque ele também leva em conta as questões técnicas dos jogadores, então aqui formação, são jogadores que ainda não estariam prontos para jogar na equipe principal, emergentes são jogadores que já podem entrar na equipe principal e já podem fazer diferença, já podem continuar evoluindo, jogadores no auge são os que agora teriam que estar jogando no time titular e jogadores experientes são jogadores que já passaram a melhor fase, isso daqui de acordo com a minha equipe técnica, então você vai ver jogadores aqui, sei lá, igual eu falei, com 21 anos que já são emergentes, que já estão pedindo passagem para jogar e ao mesmo tempo aqui em formação você vê jogadores com 21 anos, mas que ainda não despontaram, jogador aqui com 22 anos que ainda não despontou para o time principal, que ainda está em formação, interessante a gente verificar isso, principalmente porque no auge nós só temos 3 jogadores aqui, então nós temos jogadores, é um time de jogadores provavelmente mais jovens e que estão começando a despontar aí para tentar buscar vaga no time principal, isso daqui é importante porque a gente tem que recorrer às camadas jovens, mas ao mesmo tempo a gente precisa classificar para libertadores, então a gente tem que ter um time forte. E aí é isso tudo que eu verifico, logo que eu assumo um time, eu vou verificar as camadas jovens, vou verificar o elenco que é o que a gente vai fazer agora, agora tem essa questão do planejador do plantel, tem essa questão ali dos adeptos, que é interessante você dar uma olhada também, se você for aqui na central de dados, aqui já tem alguns dados de equipe, então você consegue avaliar alguns dados dos seus jogadores em comparação com outros times, então são análises que você pode já ir fazendo, por enquanto eu não vou fazer ainda porque eu quero fazer a análise do meu plantel, então é isso que nós vamos fazer hoje. Para o próximo vídeo provavelmente eu vou montar a tática, se eu vier aqui você vai ver que eu não montei a tática ainda, isso daqui vai ficar para o próximo vídeo. O meu objetivo agora é montar, é verificar quais são os jogadores que eu tenho no elenco para a partir desses jogadores a gente poder montar a nossa tática. Então vamos lá, eu vou colocar aqui por posição, vamos verificar os jogadores que nós temos no elenco, nós temos aqui dois goleiros apenas, um deles parece ser um goleiro muito bom pela avaliação aqui do meu adjunto, o Nicolas Rossi, e ele realmente é um bom goleiro, ele tem boa tendência aqui para sair do gol, então por isso que ele está aqui como guarda-redes líbero atacar, mas para um guarda-redes líbero ter passe oito aqui e pontapé nove eu acho muito pouco, primeiro toque sete, que é um cara que vai ter que, esse primeiro toque é domínio, então não sei, eu acho que dá sim para usar ele como guarda-redes líbero, principalmente para ele compor uma linha que eu vou adiantar um pouquinho mais e ele tem uma excentricidade muito alta, essa excentricidade de 18 aqui eu não gosto muito, a excentricidade para mim quanto menor, melhor, que é o goleiro que tente a fazer menos cagada, menos burrada, porque ele vai tentar fazer alguma coisa diferente, eu prefiro essa excentricidade aqui menor, mas não tem problema, o goleiro que bate com os dois pés aqui é um goleiro alto e é um bom goleiro sim, dá para manter ele para o time titular sem problema nenhum, o goleiro reserva que tem 22 anos, o nosso titular tem 24 e ele serve para reserva, não é um bom goleiro, principalmente aqui nos mentais, não é muito bom, é um goleiro que nem é tão alto assim, vamos ver aqui a questão do passe, ele é muito bom, então ele também serve como guarda-redes libera, então olha só, esse daqui é um jogador que já tem um passe um pouquinho melhor, apesar do domínio aqui ser ridículo, como que o cara tem um de domínio, mas enfim, é um goleiro que dá para usar em uma emergência, mas não é para ser titular, não serviria não, já consigo ver aqui que eu tenho 4 zagueiros, zagueiros mesmo, esse defesa esquerdo aqui é um lateral esquerdo, deixa eu ver aqui, eu tenho 2 laterais direitos, mais um lateral esquerdo aqui, então eu tenho 2 laterais esquerdos, mais 2 laterais direitos, o restante aqui já começam a aparecer uns meio campistas, e eu tenho 4 zagueiros, então parece ser bem equilibrado assim, na questão de número de jogadores é bem equilibrado na defesa, o Facundo Malo que a gente já tinha visto, 1,86m, não tem tanto, tantas características de cabeceamento assim, tão boas, que eu gosto, gosto muito, gostaria muito que tivesse, passe 10, primeiro toque 10, não é tão ruim assim, não vai comprometer tanto, mas também não é um jogador que tem características para sair jogando, mas para ser titular, já serve, não é um zagueiro tão ruim não, o Jefferson Quintana, que 26 anos, vamos dar uma olhada, ele já é bem mais interessante para a gente usar ele na bola aérea, 1,93m, tem 15 de cabeceamento, tem 15 de impulsão, então ele é um cara que sobe muito, provavelmente vai conseguir ganhar muita jogada pelo alto, é um zagueiro que eu gostei principalmente para a gente usar na bola aérea, o passe e o primeiro toque continuam sendo horríveis assim como era do outro, o outro já era um pouquinho melhor, mas enfim, é um cara que dá para usar, e a Jefferson Quintana dá para usar, principalmente por questão da bola aérea, o Matias Rocha aqui, vamos ver, é um outro zagueiro que não se destaca tanto assim, a bola aérea dele é bem comum, mas ele é bom porque ele é equilibrado, esses 14, 14, 13 e esse 11 de passe aqui, ele é um bom zagueiro, acho que eu vou acabar utilizando o Matias Rocha, talvez até eu utilize ele como titular, por conta dessas qualidades técnicas aqui um pouquinho superiores, provavelmente ele vai ser titular ao lado aqui do malo, e aí o Quintana, que é o cara bom de cabeceamento, infelizmente acabe perdendo a vaga, Alan Maturo aqui, pelo que eu vi, são 18 anos, ele é um cara formado aqui no clube, então é interessante, é um jogador da base aqui do Defensor Sporting, e para 18 anos, ótimos atributos, ótimos atributos, provavelmente esse daqui é que vai ser o titular, ele é um cara que tem bom passe, com boa concentração, bom nível de determinação, um zagueiro alto, com 14 de impulsão e 14 de cabeceamento, gostei bastante desses atributos para ter 18 anos, se o Alan não for titular, provavelmente ele vai ter muita chance, muita chance, zagueiro canhoto, pode jogar pelo lado esquerdo da defesa, gostei bastante desse jogador aqui, principalmente por ser formado da base. Antes aqui do Gaston, eu vou pegar esse Santiago Escoto aqui, porque pelo visto ele joga de zagueiro também, nossa, mas ele joga em todas, ele joga de zagueiro, como joga de meio campista central, ele tem atributos para ser zagueiro também, tem 16 por 14 e 11 aqui de marcação, não tem tanto bons físicos assim, mas é um jogador equilibrado, ele é aquele clássico jogador para jogar no meio de campo por conta do equilíbrio dos atributos dele, mas eu acabei fazendo a avaliação dele para ser zagueiro, ele não é, ele até pode jogar, como improviso, dá para usar ele sim como zagueiro, como pelo visto eu tenho bons zagueiros, eu provavelmente vou acabar utilizando ele no meio campo, mas se for usar ele no meio campo, eu não utilizaria ele mais avançado, eu usaria ele um pouquinho mais equado aqui, com o médio recuperador de bolas, mas é interessante, é um jogador assim que dá para utilizar, principalmente por esse destaque aqui no desarme dele, ele é um clássico, médio recuperador de bola, jogador para jogar aqui pela faixa central do campo, aí agora sim, a gente chega aqui no Gaston Bartora, que é o nosso primeiro lateral esquerdo, a gente já tinha visto um outro lateral esquerdo, então esse aqui é o segundo lateral esquerdo que a gente está avaliando, por ter 20 anos, não seria tão ruim assim, ele tem uma boa personalidade, mas cara, são atributos muito fracos, se ele tivesse 17 anos, 18 anos, aí seria um belo lateral, porque ele poderia desenvolver muitos atributos técnicos, aqui e tudo mais, mas com 20 anos, provavelmente ele não vai ter muita chance não, Bartora aqui não é muito bom jogador não, o outro lateral esquerdo é o Gonzalo Camargo, a gente já tinha dado uma olhada nele, ele é um bom lateral, é um jogador bem equilibrado, não tem nada que se destaque tanto assim, mas cruzamentos 11 aqui não é tão ruim, tem boa marcação, tem bom desarme, até 11 de desarme, então vai ajudar um pouquinho ali, e ele também pode ser ofensivo, porque ele tem aí alguma velocidade, não é um cara muito rápido, mas é um jogador equilibrado, se eu conseguir algum lateral melhor para a lateral esquerda, eu preferia, mas se não tiver, ele pode servir para esse primeiro ano, próximo aqui, o Robert Ergas, parece que ele joga de lateral, mas joga também de extremo, aqui mais avançado, parece que ele vai até melhor como extremo aqui, do que como lateral, mas vamos dar uma olhada, olha só, se eu tiver outros jogadores para jogarem como extremos, e aqui é como extremo na meia, nem é como ponta, então talvez eu acabe mesmo utilizando ele como lateral, ele é um cara bem mais ofensivo, tem boa aceleração, não tão boa velocidade assim, tem ótimo cruzamento, esse cruzamento 13 aqui é bom, tem bom passe, jogador equilibrado, gostei, provavelmente o Robert Ergas seja titular ainda, com relação àquele outro lateral que a gente acabou de avaliar, eu vou demorar um pouquinho para lembrar os nomes, que é o Camargo aqui, então o Ergas, para mim, seria titular no lateral esquerdo no lugar do Camargo, indo agora para o lateral direito, o Santana aqui, a gente já tinha olhado, que ele é um bom jogador, um bom lateral, tem boa velocidade, jogador muito bom tecnicamente, com bom cruzamento, é um lateral bem ofensivo, gostei bastante dele, até vou tentar renovar com ele, provavelmente vai ser o titular aqui, o Santana, e o outro lateral aqui, o Emiliano Álvarez, que também não é ruim assim, por questão de velocidade e tudo mais, tem bons atributos aqui mentais, mas o cruzamento dele é muito fraco, então ele é um jogador que é bem mais defensivo, a gente vê esse pelo desarme aqui, pelo desarme 16, a gente vê que ele é um cara bem mais defensivo, também é formado na categoria de base do defensor, então a gente está vendo que realmente a categoria de base do defensor do Sporting é boa, tem 22 anos, ainda pode evoluir, então é um cara que dá para segurar, para ser reserva, ele seria um bom reserva, principalmente quando a gente quer se defender mais, então ele é um lateral bem mais defensivo do que o nosso titular. Vindo agora para o miolo do meio de campo, vamos para o Facundo Bernal, Facundo Bernal, mais um jogador criado nas categorias de base aqui do defensor do Sporting, tem 19 anos, consultor de jogo recuado, porque ele tem bom passe, para a idade dele, é um bom passe, não tem tantos bons atributos mentais, mas tem alguns que se destacam, como trabalho de equipe, visão de jogo, índice de trabalho, que para quem joga no meio, decisões, então ele tem sim, ele tem bons atributos mentais, os mais importantes aqui ele tem, para jogar nesse miolo de meio de campo aqui, atributos físicos ainda dá para desenvolver, é um jogador muito jovem, tem bom desarme, tem passe razoável, bom primeiro toque, boa técnica, gostei, não é um jogador ruim não, ele é um jogador que tem características mais defensivas, não é um cara de pisar muito na área, tem fraco remate aqui de longe, tem fraca finalização, então é um jogador mais para sair construindo aqui no meio de campo, aqui ele está como consultor de jogo recuado, como sendo a principal característica dele, isso daí é interessante, a gente já viu que a gente tem jogadores para jogarem como médio equiparadores de bola aqui, aqui na linha de médio defensivo, aqui como EMC, ele também não é a proficiência dele, mas ele consegue treinar tranquilamente, poderia jogar aqui como EMC também, mas eu tenho alguns jogadores já que jogam como EMD, principalmente como consultor de jogo recuado, ou então como médio equiparador de bola, então a gente vai começando a perceber, as características dos nossos jogadores para depois a gente montar a tática. O próximo aqui é o Lucas Delo Santos, também é um jogador que joga aqui como médio defensivo, e esse daqui é um baita jogador, até aqui na avaliação a gente já consegue ver, são quatro estrelas e a gente vai ver depois os atributos, ele tem ótimos atributos, uma personalidade muito boa de decidido, aqui com determinação altíssima, jogador com algumas características de desarme aqui que são boas, mas ele também tem bom passo, tem ótimo remate de longe, eu acho que dá para treinar ele para jogar um pouquinho mais avançado, aqui também está dando ele como médio equiparador de bolas, mas esse médio área-área aqui me agrada bastante, porque ele é um cara muito equilibrado, com atributos bons aqui físicos, apenas 21 anos, ele aqui não é da base do Defensor, parece que é da base de um outro clube, mas mesmo assim, com 21 anos e com esses atributos aqui, ele pode desenvolver demais, esse aqui com certeza, Lucas Delo Santos, com certeza será titular, e muito provavelmente com o médio área-área, ou como segundo volante dá para utilizar ele também, gostei bastante dessas características dele aqui. Próximo aqui é o Francisco Barrios, vamos ver o Francisco Barrios, 21 anos, mais um jogador desenvolvido, nas categorias de base do Defensor, mais um jogador com excelente atributo de desarme, para a idade dele é muito bom, a determinação aqui que é ruim demais, que pena essa determinação 1, muita pena, porque para desenvolver é muito ruim, então a gente tem que colocar ele em um bom grupo de mentoria, para ver se ele melhora esses atributos aqui, esse atributo, principalmente esse daqui de determinação, para a gente conseguir melhorar a personalidade dele, mas é outro bom jogador, para 21 anos é outro bom jogador, com bons atributos técnicos, atributos equilibrados aqui na questão mental, com ótimo atributo de desarme, aqui está como médio centro apoiar, mas claro, ele tem o passe, ele tem a técnica, ele tem o remate de longe, mas esse desarme 15 aqui, ajuda muito com o médio defensivo, então o médio centro aqui, como recuperador de bolas. Gostei, outro jogador que talvez não seja titular, mas que provavelmente vai ter bastante oportunidade, em nosso time titular. E pelo visto acabou-se por aqui, os meio campistas, olha só, esses aqui são dois médios defensivos, que jogam como médio centro, mais um médio defensivo, que joga como médio centro, e aqui já começa a aparecer, olha, médio centro e médio ofensivo pela esquerda, então já é um cara que joga mais avançado, ele joga como médio centro, mas o principal foco dele aqui, é mais nas questões ofensivas, então talvez eu já tenha tendência, a utilizar aqui por exemplo, um médio ofensivo por aqui, vamos ver, ele tem 31 anos, já é um jogador experiente, e é um jogador muito bom, é um jogador equilibrado, aqui tecnicamente mais forte do que mentalmente, mas ainda tem um bom físico para 31 anos, é um bom físico, tem pouca força, pouca impulsão, mas não tem tanto problema assim, a aptidão física é boa, tem boa velocidade, é um jogador bem equilibrado, não é nem um craque, mas é um jogador bem equilibrado, e que dá para utilizar sim, aqui como médio ofensivo, eu vi que ele joga pela ponta também, ele tem bom cruzamento, o pé direito dele aqui é mais forte, então aqui ele teria que jogar como extremo invertido, apesar de que o pé esquerdo também não é ruim, e esse cruzamento bom aí é interessante, então é muito bom, e assim, para as características que precisa para essa função, ele é muito bom jogador, talvez dê para usar o Fernando Elisari, como ponta esquerda, se eu preferir não utilizar médio ofensivo na minha tática, eu posso usar ele sim como médio ofensivo, pelo lado esquerdo, próximo aqui é o Joaquim Valiente, ele está lesionado, deixa eu ver aqui, ausência provável de 6 a 11 dias, então ele logo vai voltar, então não tem problema, aqui ele joga como extremo, mas pelo que eu estou vendo, ele joga também como médio central aqui, joga bem como mesala, o pé esquerdo é muito forte, interessante isso daqui, boa aceleração, mas fraca a velocidade, não tem tantos bons atributos mentais assim, jogador de 21 anos, apesar de jovem, não é tão bom, ele provavelmente não vai ser titular, talvez dependendo aí da situação, eu consiga usar ele em alguns jogos, mas por enquanto, para titular, provavelmente não vou utilizar ele não, também está vencendo o contrato, essas questões contratuais, aqui eu vou ter que dar uma olhadinha depois, até vou voltar aqui só para você ver, vou subir aqui para cima, colocar os contratos que estão expirando, nesse aqui em 2024 ainda vai demorar, esses aqui são os jogadores, são cinco jogadores que já estão com o contrato vencido, e outros que estão por vencer aqui no 30 do 6, então daqui a pouco já vai vencer, e aí os outros até o final do ano, até o final do ano não tem problema, mas esses outros aqui que estão por vencer agora, eu vou ter que dar uma analisada, e esses outros jogadores que já estão com o contrato vencido, eu vou ter que tentar renovar, para eu não perder eles, então isso daqui eu vou fazer, talvez eu faça em off, e atualize você aí no próximo vídeo, ah, e outra coisa né, você está vendo que a gente está em 3 de abril de 2023, é por isso que eu peguei lá no Chile, que é para tentar simular, a gente continuar com o que a gente vinha fazendo nos vídeos anteriores, no FM 22, então agora a gente continua no FM 23 já em abril de 2023, é por isso aí essa data, então vai ser estranho essa data aí de 2023, vamos lá para o próximo jogador, que é o Matias Abaldo, Matias Abaldo mais um jogador criado nas categorias de base do Defensor Sport, muito legal isso daqui, 18 anos e para 18 anos é muito bom, determinação 12, já não é uma determinação ruim, dá para colocar ele em um grupo de mentoria legal, e para a idade dele ele já é muito bom, ele é muito bom aqui com o pé direito né, o melhor pé dele é o direito, então ele joga bem aqui como extremo, mas também joga como extremo invertido, e também joga com o médio ofensivo pelo centro, então olha só, tem bastante jogadores que jogam por aqui, provavelmente essa minha estratégia aqui, eu vou utilizar sim o médio ofensivo, mas ele é um jogador que tem bom cruzamento né, se ele jogar do lado de cá fica azulzinho, se ele jogar para o lado de cá fica verde, porque é o pé bom né, é o pé bom pela direita, então o cruzamento é mais importante ainda, então ele é um jogador muito bom, para 18 anos, ele é um jogador que dá para usar sim, esses atributos mentais aqui, eu preferia que fossem até melhores, mas não tem problema, o que mais vai desenvolver é o técnico e o físico, então ele é um bom jogador, acredito que dê para utilizar ele sim, esse jogador aqui eu vou acabar pulando ele, porque ele está em empréstimo né, ele saiu por empréstimo para o esporte, não é um jogador ruim né, até daria para usar sim, boa aptidão física e tal, é um bom jogador, e pelo que eu vi ele já volta né, agora em julho, ele deve voltar, então lá no planejador de elenco, ele já vai aparecer, para essa mesma temporada, mas por enquanto eu não vou avaliar ele, o próximo jogador aqui é o Christian Barros, Christian Barros, são 22 anos, outro jogador bom, outro jogador também desenvolvido, na base do time do Defensor, também está sem contrato, jogador que joga pelas duas pontas, isso daqui eu gosto bastante, de jogadores que jogam pelas duas pontas, ele tem um pé direito forte, então mais uma vez, mais um jogador que pelo lado direito, tem um pé direito forte, então é mais provável que eu utilize, um extremo do lado direito, e não um extremo invertido, que eu estou vendo, que essa característica aqui, é bem marcante, e esse cara que joga nas duas, isso daqui é muito importante, é muito bom, não é um jogador ruim, 11 de cruzamento, esse jogador que tem boa aceleração, para 22 anos, não vai desenvolver tanto assim, também para ser titular, talvez eu não utilize, mas é um cara que pode ajudar, pode contribuir, essa personalidade bastante profissional, que é um dos melhores do jogo, é um jogador que eu gostei, não é ruim não, acho que dá para manter no elenco sim, o próximo é o Anderson Duarte, mais um jogador da nossa categoria de base, mais um jogador muito jovem, 19 anos, e ele é até melhor, se você for ver aqui, se eu for comparar um pouquinho com o Barros, o Barros tem 22 anos, e o Duarte aqui tem 19 anos, então dá para desenvolver mais, então é um jogador que provavelmente vai ter até mais chances, tem bom cruzamento, o pé esquerdo aqui bastante forte, mas o pé direito é o que mais se destaca, o melhor, e ele joga novamente, joga nas duas, gostei bastante, tem alguns atributos mentais aqui, que eu gostaria que fossem melhores, vamos tentar colocar ele em um grupo de mentoria, para melhorar a determinação, mas é um jogador que deve ter suas chances, o Anderson Duarte, deve ter suas chances sim, o Navarro aqui nós já tínhamos avaliado, jogador de 38 anos, vai servir mais para a questão da mentoria, e nós temos mais 3 pontas de lança, isso daqui é interessante, mais um ponta de lança aqui, como avançada trabalhador, 20 anos, que também saiu da categoria de base do defensor, incrível isso daqui, muitos bons jogadores saindo da categoria de base, assim como vocês mesmos comentaram no último vídeo, mas esse daqui infelizmente não é tão bom jogador assim, para 10 de finalização, para um jogador que vai ser ponta de lança aqui, é meio ruim, não é um atributo muito bom, tem pouca compostura, se você for ver, não sei, não sei, talvez para titular, talvez não vá servir, com 20 anos ele poderia ser reserva, mas para titular, preferia ter um atacante melhor, mas um jogador jovem aqui, Francisco Sagardi, é mais um da categoria de base, 20 anos, também não é tão bom assim, mas já é melhor do que o outro, já preferia esse daqui, esse aqui já seria titular, antes do Maximiliano, ele tem 14 aqui de finalização, 11 de compostura, 15 de decisões, então é um jogador que, que não sente tanta pressão na frente do goleiro, né, que pode ser um jogador mais artilheiro, não é ruim o atributo físico aqui dele, não é tão ruim assim, não tem bom passe, mas tem um bom domínio e boa técnica, então é um jogador para finalizar jogadas, não é um jogador para construir, por exemplo, não serviria muito bem como avançado recuado, por conta do passe, ele tem boa técnica, tem bom primeiro toque, então nisso ele serviria, boa finta, mas o passe é muito ruim, mas para ele receber uma bola e tentar finalizar, nessa parte aqui ele é muito bom, ele já, para mim, por enquanto, o Sagar de aqui vai ser o nosso titular, ah, lembrando que eu não busco jogadores, tá, eu não vou lá e pesquiso jogadores, eu tenho que pegar pela minha equipe técnica, os olheiros que tem que trazer, para daí sim eu poder contratar, isso daqui também vem lá, é do que eu estou fazendo, né, do outro save, né, que é remanescente do outro save, vamos ver aqui o último, então o Sagar de aqui, que eu falei que provavelmente seria titular, o último é o Andrés Ferrari, Andrés Ferrari 21 anos, se eu não me engano o outro tinha 20, né, então é, então esse daqui é um jogador até um pouquinho mais velho, também da categoria de base, também não se destaca tanto assim, né, tem um passe um pouquinho melhor, compostura 10 não é bom, decisões 11, também não é tão bom assim, mas tem boa finalização, é um jogador alto, né, e novamente, serviria para reserva, infelizmente eu não tenho nenhum ponta de lança tão bom, é, o meu titular vai acabar sendo, né, o meu titular vai acabar sendo o Sagar de por aqui, é, mas mesmo assim eu não tenho tão bons jogadores assim, para jogarem de centroavante, vamos ver como é que vão ser, quando chegarem os olheiros eu posso colocar as tarefas para eles, e isso daqui a gente vai ver no decorrer da série, nós fizemos a análise do plantel, e aí agora é assim ó, o que eu vou pedir para você, que você deixe aqui nos comentários, como que você acha que dá para montar essa tática, apesar do elenco que eu avaliei, você já viu que nós temos laterais, temos 4 zagueiros, pelo menos 3 são bons, então daria para usar 3 zagueiros, nós temos laterais, pelo menos um de cada lado, que jogam bem como alas, que poderiam jogar como alas, mas ao mesmo tempo o reserva, por exemplo, do lado esquerdo, do lado direito, não me lembro muito bem, é mais defensivo, então talvez com alas não seria tão legal, porque eu preciso, em alguns momentos eu vou ter que estar trocando, então talvez fazer uma linha de 4 jogadores, eu provavelmente vou fazer uma linha com 4 jogadores, mas também daria para usar com 3 zagueiros, por isso que eu falei, deixa aqui nos comentários as suas sugestões, nós vimos que temos bons médios recuperadores de bola, temos 2 jogadores que jogam como médio defensivos, temos alguns jogadores que jogam como médio centro, e nós vimos uma característica importante, que temos pelo menos uns 2 ou 3 jogadores, que jogam como médio ofensivo pelo meio, vimos que nós temos extremo pelo lado direito, extremo invertido pelo lado esquerdo, e dá para jogar com ponta de lança, não temos tantos jogadores com uma ponta de lança, então por exemplo, se eu viesse aqui, e eu tivesse um ponta de lança que é muito bom, que tem que ser titular, e um outro que joga bem como avançado recuado, eu teria que usar 2 atacantes, essa seria a minha ideia, nesse caso, eu provavelmente vou usar um atacante só, esse tipo de avaliação é que eu queria trazer para você aqui, e aí no próximo vídeo, eu vou acabar montando a tática, e a gente já vai direto aqui para fazer esse jogo, contra o River Plate, já com tática nova, agora um elenco avaliado, tudo direitinho, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você me ajude, e contribua aqui nos comentários, com qual tática você acha que a gente poderia implementar, por enquanto é isso, e por enquanto eu fico por aqui, um grande abraço, e até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto